História de Elias é uma das mais importantes e emocionantes narrativas encontradas na Bíblia Sagrada, especificamente no Antigo Testamento. Ele é um profeta notável e influente, conhecido por sua coragem, fé e poderosos milagres. A história de Elias está registrada principalmente nos livros de um reis e dois reis. Vamos conhecer os principais eventos de sua vida. Elias, cujo nome significa meu Deus é Yahweh, nasceu em Tisbe, uma cidade em Gileade, na região que hoje faz parte da Jordânia. Sua linhagem e origem não são amplamente conhecidas, mas ele é apresentado como um profeta escolhido por Deus para transmitir sua mensagem ao povo de Israel. Elias emergiu como profeta durante o reinado de Acabe, um dos reis de Israel mais ímpios e idólatras. Elias profetizou uma terrível seca como punição pela idolatria do rei e do povo, dizendo que não haveria chuva na terra durante três anos. Durante a seca, Deus providenciou para Elias um esconderijo ao lado de um riacho, onde ele era alimentado por corvos que traziam pão e carne, todas as manhãs e tardes. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior, e acabou morrendo. Então ela disse a Elias. Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados, e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe, e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Aí Elias se deitou em cima do menino três vezes e orou deste modo. Ó Senhor, meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez, e tornou-a viver. Após três anos de seca, Elias foi instruído por Deus a se apresentar perante o rei Acabe novamente. Elias propôs um desafio para mostrar ao povo de Israel quem era o verdadeiro Deus. Ele convocou os profetas de Baal, e se reuniu com eles no monte Colme-Alau. Cada grupo teria um touro para sacrificar, e o Deus que respondesse com fogo do céu, seria considerado o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram e dançaram durante horas, mas nada aconteceu. Então, Elias preparou o seu sacrifício no altar, derramou água sobre ele, e orou a Deus. O fogo do céu caiu e consumiu o sacrifício, demonstrando o poder do Deus de Israel. Após o evento no monte Colme-Alau, Elias teve que fugir da fúria de Jezabel, esposa de Acabe, que o ameaçou de morte. Ele se refugiou em um deserto e sentiu-se desencorajado, mas Deus o confortou, e o reabasteceu espiritualmente. Elias recebeu instruções de Deus para ungir Eliseu como seu sucessor. Eliseu tornou-se seu discípulo, e o seguiu de perto. Eventualmente, chegou o momento em que Elias teve que ser levado aos céus. Enquanto caminhavam, um carro de fogo desceu dos céus e o levou em um redemoinho. A história de Elias é uma poderosa demonstração do poder e da fidelidade de Deus, e do papel crucial que os profetas desempenharam na história de Israel. Ele é lembrado como um exemplo de fé e coragem, permanecendo como uma figura influente nas escrituras sagradas de várias religiões. Para você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, e de deixar o seu like, para estar ajudando o canal. Obrigado e que Deus o abençoe.